Muito que médio, senhoras e senhores, sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos para falar de um jogo que aconteceu ontem, mas que não foi Santos e Galo, é que foi antes de Santos e Galo, Santos 2, Primavera 2 pela Copa Paulista, não é nenhuma análise do jogo do Sub-23, porque eu não faço análise dos jogos do Sub-23 aqui, mas sim de alguns jogadores específicos, como eu fiz dos jogos anteriores, em que a maioria foi muito mal, ficaria um pouco chato não comentar que Augusto Galvão e Bruno Marques marcaram neste jogo. Não quer dizer que eles jogaram bem, spoiler, não jogaram, mas fizeram os dois gols do Santos no empate em 2x2. E a Copa Paulista possivelmente está acabando para o Sub-23 do Santos, porque este resultado complicou bastante a vida do time na competição. Já já eu comento disso, deixa eu só mandar um abraço para o Pedro, que me encontrou ontem numa rodoviária por aí, ficou... Eu sou eu, estava voltando aqui para São Paulo, então um abraço jovem, e um parabéns para o Richard, que é membro do canal, e que nos agrada, nos presenteia com o seu sotaque carioca nas lives exclusivas. Richard, desculpa não ter dado ontem o seu parabéns, porque vídeo de pós-jogo minha cabeça vai um pouco longe e às vezes foge, mas estava aqui anotadinho, não esqueci de dar o seu parabéns hoje. O senhor merece, tal como todos os outros membros, que agora alguns já tem o selinho de um ano nos membros. É um selinho dourado, muito bonitinho, que o nosso querido Thiago fez. Muito obrigado a todos que já estão há um ano aqui, sendo membros do canal Abrinho, outubro do ano passado. Então, Richard, parabéns, tamo junto. Enfim, Augusto Galvão e Bruno Marques fizeram os gols do Santos, e dois belos gols neste empate com o Primavera. Um empate tomado no último lance, um finalzinho, na verdade, que complicou bastante o Santos. Só para vocês entenderem, eu vou olhar o grupo aqui, o São Bernardo é o líder do grupo, faltando uma rodada, um grupo com quatro times, já foram cinco jogos, com dez pontos. O Primavera, com esse empate, assumiu a segunda posição com sete, e eles se enfrentam na última rodada, em São Bernardo. O outro São Bernardo, o Sport Club São Bernardo, é o terceiro com seis, e o Santos é o Lanterna com cinco, que fazem. Enfim, para o Santos se classificar, só passam os dois primeiros, o Santos precisa ganhar na Vila, terça-feira que vem, do Sport Club São Bernardo, ultrapassaria este, e aí tem que torcer para o Primavera perder do outro São Bernardo fora de casa. O empate dependeria do saldo, empataria no número de vitórias. Se o Primavera perde e o Santos ganha, o Santos ainda se classifica. Então, para quem tiver interesse, terça-feira que vem, que horas? Três horas da tarde. Provavelmente faria uma análise aqui logo depois da situação do Santos, mas principalmente dos jogadores do Sub-23, que a gente analisa pensando no profissional. E, de fato, o Augusto fez um golaço. Seu primeiro com a camisa do Santos, um chute de longe, mas, infelizmente, foi só isso. Podem procurar por aí matérias, Diário do Peixe, Futebol Interior, quem cobriu este jogo. Também não viu nada demais do Augusto no restante da partida. Foi um gol, foi um belo gol, e um gol naquele estilo que a gente via nos vídeos lá da gloriosa, maravilhosa terceira divisão espanhola. Recebeu na direita, foi driblando para o meio, e aí arriscou. Entrou. Belo gol, mostrou que tem capacidade de chute. Mas, infelizmente, foi só isso durante o jogo. O Bruno Marques também não conseguiu produzir muita coisa, mas, no segundo tempo, fez um belo gol, realmente belo gol, num passe mais belo ainda do Renier, que recebeu. Deu de primeira com a bola quicando, num gramado meio esburacado do Primavera. Deu um salto. O gol está na Eleven Sports, vocês conseguem achar lá. Deu de primeira de esquerda. E o Bruno Marques tocou também de esquerda na saída do goleiro pelo alto. Um gol que ele não costuma fazer, mas fez. Mas, insisto, nenhum deles está preparado. O Renier, inclusive, foi reserva nesse jogo. Ele entrou no intervalo no lugar do Lacava, que também não jogou lá muita coisa. O Santos, no ataque, não teve ninguém que produzisse muita coisa, só para registrar. Para mim, o destaque foi o Ed Carlos, que tem jogado mais de volante ali. É o cara que busca essa bola. Ele veio de São Paulo recentemente. Para mim, foi o melhor em campo. Nem o Lucas Pires também se destacou. Mas, esses caras que eu citei, não fizeram partidas horrorosas. Não. Foram médios. Dois fizeram gols, um deu assistência. Para mim, o Ed Carlos foi o melhor em campo, no meio campo. O Luizinho, dessa vez, não jogou. Ele estava no banco do profissional à noite, graças aos desfalques. E estava sendo o melhor. Até tenho citado isso aqui, no sub-23, lá no meio campo. Mas, infelizmente, a zaga foi mal. E é importante a gente destacar isso por dois motivos. Adivinha como foram os dois gols do Primavera? Bola aérea. Os dois gols do Primavera foram de bola aérea. E nos dois gols, a zaga está perdidinha. Aí você pode falar, ah, mas, Manoel, os zagueiros não vão aparecer no profissional. Não só vão, como já apareceram. A dupla de zaga foi Derek e Robson. São dois jogadores que fazem parte do profissional com alguma frequência. O Robson até mais que o Derek. E nos dois lances de bola aérea, eles não estavam nem perto do lance. Um dos lances, o Doca, o lateral direito, acabou falhando, tomou uma bola nas costas. No outro, eu acho que foi o Lucas Pires. Mas a bola atravessa a área inteira pelo alto. Ninguém chega perto. Vem o cara por trás. Tal como eu sempre mostro no profissional. Toca de cabeça. Não sei se esse foi o segundo gol que o Primavera fez no finalzinho. E tirou, bom, não toda, mas a boa chance que o Santos tinha se classificado. Se tivesse vencido, viria 7. E seria o vice-líder nesse momento. Teria uma boa chance de classificação. Mas, enfim, só para registrar de novo. Nessa penúltima rodada, que o Sub-23 jogou mal de novo. Ninguém se destacou. Mas, dessa vez, puderam levantar o Chupa Noronha. Fiz golaço. Menos mal. Pelo menos puderam fazer isso. E já é alguma coisa. Enfim, só para registrar aqui. Já que fizeram gol. Eu tinha que registrar também. Minha câmera está caindo. Eu dei duas tapas. Porque, se não, parece. Só critica. Fizeram gols. Muito que bem. Até mais.